Com Otávio e Kelvin no 11 inicial, o Futebol Clube do Porto B foi até ao Estádio do Mar impor a primeira derrota caseira da época ao Leixões. A primeira situação de perigo surgiu aos 7 minutos. Remate de Ivo e defesa segura do guarda-redes leixonense. Na resposta, com uma bola bombeada para a área, João Novaes rematou por cima. E aos 32 minutos, Raul Godinho fez parecer que tinha cola nas luvas. Mas a segunda parte começou logo com o primeiro golo do jogo. Valente rematou cruzado e conseguiu bater o jovem guarda-redes mexicano do Futebol Clube do Porto. 1-0 para o Leixões. A reação portista apareceu rapidamente e pelos pés de Kelvin. Primeiro brasileiro rematou para a grande defesa e logo de seguida, numa jogada de insistência de Kelvin, penalti a favor dos portistas. Mão na bola de João Pedro dentro da área, onde viu o segundo amarelo e foi espufo. Ivo, com muita classe, fez o empate. Já aos 73 minutos, André Silva ficou muito perto de carimbar a reviravolta. Mas uma defesa de instinto de Chastre atrasou o 2-1, que apareceu mais uma vez de penalti. E com Kelvin como protagonista. Grande penalidade indiscutível sobre o 28 dos Dragões. Aos 77 minutos, Ivo assumiu novamente a marcação e colocou os portistas em vantagem. Segundo golo de Ivo Rodrigues no encontro. E o 3-1 não demorou muito tempo. Aos 81, com assistência de Kelvin, André Silva regressou aos golos de Dragão ao peito. Antes do final do encontro, Cadinha viu o cartão vermelho por protestos no banco de suplentes. No Leixões, ainda reduziu. Terceiro penalti do encontro por mão de André Silva, que Moedas não desperdiçou e fechou o marcador em 3-2. Com esta vitória no Estádio do Mar, o Futebol Clube Português está agora no 8º lugar, com 27 pontos na 17ª jornada.